Música 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 E aí na mamãe, papasangri, mi gona konyokia Anolela, mi wakihoneha Haka kubali, gila loko kubali Korkenpotu, kalawia, nasipataliaka Miki maria vetaka Kalevona, vale, ratita mama Walangi, ratita papa Pararepentimentu, vete, pos Kenupu, elolelo Ano toteletakotihiaka Miki maragawa, girololo Mahimakiwe hamiki, tiawe Totelemi anopohio Mirele, makiwe hamiki, tutuwe Yaki bagusayara, sipatani Yaki totela Akala brasura Boss 5V, entretenimento Aibos Alberto Aneno, tumiha, madera Uniga, one day Vila limbo, kebo Ukili, kili, 100% Sulemane, nyasa Cheguna, pa E uja, desi, si, 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 si O conhecimento da na mente Nanese, protecóis E uja, desi, si, 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 si 발ionavala, sy, si, 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 si A nossa produção vem da vossa boca Quando você fala que não sabe fazer nada O Tzuera Vó Sempre aumenta a nossa velocidade